Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já ouviram falar sobre o modelo atômico de Nagaoka? Bom, pessoal, eu acredito que não, ou pelo menos a maior parte de vocês não devem ter ouvido falar. E não ouviram falar porque ele praticamente não é citado em livros. Na verdade, eu não conheço nenhum livro, pelo menos esses comuns, esses padrões, que citam o modelo de Nagaoka. Só que é um modelo bem interessante. Por que ele é interessante? Devido ao seu formato. Ele é chamado modelo Saturniano. Daqui a pouco eu explico isso. O que acontece? Eu estava dando aula de evolução dos modelos atômicos há pouco tempo, e durante a aula eu citei aos alunos o modelo de Nagaoka. E depois eu pensei, bom, por que não compartilhar essa informação? No meu curso de Química Geral, na parte de evolução dos modelos atômicos, de estrutura atômica, eu cito e mostro o modelo de Nagaoka, mas eu não tenho nenhum vídeo relacionado aqui no canal. Então, por que não divulgar essa informação pra vocês? O que acontece? Se nós olharmos o artigo original de Rutherford, o artigo de 1911, onde ele publica o seu modelo atômico, conhecido como modelo planetário, que é esse artigo aqui, eu vou deixar a referência aqui embaixo na descrição, escrito pelo próprio Rutherford, o artigo de 1911. No início do artigo, ele cita que quem fez o experimento ali com as partículas alfa e a folha de ouro foram o Geiger e o Meister, e não foi o Rutherford que fez o experimento. E no final do artigo, pra ele arrematar, ele cita um outro artigo. Então, aqui ele descreve o experimento em si, como que as partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro, como era esperado, apenas algumas bateram e voltaram, como isso mudou, por exemplo, a visão do átomo de acordo com o átomo de Thomson, que havia sido o professor dele. Muito bem, no final do artigo, ele cita uma informação bem interessante. Ele diz sobre o Nagaoka, cita o Nagaoka, e fala que o Nagaoka, ele tem considerado um modelo matemático que ele chamou de modelo saturniano, de átomo saturniano. Esse artigo que ele cita, esse asterisco aqui, vai pra uma referência, é essa referência aqui, do próprio Nagaoka, o H Nagaoka, onde ele demonstra o seu modelo atômico. Só que, na verdade, esse modelo, ele é uma concepção matemática. Ele tenta explicar, nesse caso, o espectro de linhas para o átomo de hidrogênio, por exemplo, e com isso, ele acaba criando esse modelo, que ele acaba não comprovando, né, ele não tem os dados de Rutherford, por exemplo, ali das partículas alfa que batem na folha de ouro, mas ele cria um modelo, e esse modelo lembra o planeta Saturno. Então, só pra vocês conhecerem, esse daqui é o Rantaro Nagaoka, o professor que publicou esse artigo, e o seu átomo saturniano seria mais ou menos isso. Nós teríamos a figura de um núcleo, onde boa parte da massa estaria contida, e ao redor dele nós teríamos os elétrons, em anéis muito parecidos com o planeta Saturno. Acontece que esse artigo, ele foi publicado em 1904, portanto, um artigo bem anterior ao artigo de Rutherford, exatamente no mesmo ano onde Thomson publica o artigo do seu modelo atômico. O elétron, ele acaba sendo descoberto alguns anos antes, porém, a concepção do modelo de Thomson é publicada em um artigo em 1904. Então, notem, no mesmo ano, nós temos um modelo, que é um modelo de Thomson, um modelo onde os elétrons ficariam dentro de uma esfera com carga positiva, com carga homogênea, e nós já tínhamos um modelo de Nagaoka, que é um modelo saturniano. O que o Rutherford faz? Ele pega os dados experimentais de seus alunos, o Geiger e o Meister, lembrando, pega, mas não no sentido de roubar, não. Ele cita, inclusive, o Geiger e o Meister fizeram o experimento. E ele faz uma correlação entre esse experimento com o modelo de Nagaoka, que é o modelo saturniano, que, conceitualmente, é o mesmo modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford é um modelo planetário, onde, a princípio, o Sol seria o equivalente ao núcleo, e os elétrons o equivalente aos planetas. Mas, conceitualmente, é a mesma coisa que o modelo de Nagaoka. Se nós avançarmos um pouco mais, o modelo de Rutherford sofre algumas modificações, principalmente por Bohr, chamado modelo de Bohr, que é utilizado para descrever o espectro de linhas do átomo de hidrogênio. Sendo que Nagaoka, em 1904, já havia proposto um modelo com uma estrutura parecida com o que seria o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr, para explicar o mesmo problema. Ele não consegue, faltam dados experimentais, faltam uma série de condições para ele, de fato, explicar o espectro de linhas. Mas é um início, e um início bem promissor, já em 1904. O que acontece? A gente sequer ouve falar de Nagaoka. Na verdade, existiram muitos outros modelos atômicos, desde Dalton, por exemplo, ao longo de todo o século XIX, principalmente quando as cargas elétricas foram descobertas. Enfim, tem muito modelo atômico ali. O que nós estudamos é a sequência que vem de Dalton, depois Thomson, que não tem ali grandes modificações, continua sendo um atmosférico, passando para Rutherford, Bohr, e aí, dependendo de quando você estiver estudando, no momento que você estiver estudando, se for no ensino médio, talvez pare no modelo de Bohr, se estiver na graduação, vai para o modelo quântico, e nessa passagem você pode estudar ou não o modelo de Sommerfeld. Estudar não, né? Na verdade, ter contato com a ideia de Sommerfeld. Nós não estudamos o modelo de Sommerfeld. Mas o modelo de Nagaoka simplesmente é deixado de lado. Bom, por que isso? Talvez, por ser um cientista japonês, e na época, embora o Japão fosse já uma potência, ele não era reconhecido do ponto de vista científico. Então, talvez uma espécie de preconceito tenha deixado o modelo de Nagaoka pouco conhecido, em detrimento, por exemplo, ao modelo de Thomson, que foi bem mais divulgado, afinal, Thomson tinha muito mais influência. Então, esse pode ter sido um caminho. Além disso, a sequência lógica nos coloca ali na evolução de modelos atômicos que parte de Thomson. Então, nós temos Thomson, que foi professor de Rutherford, que foi professor de Bohr. Então, ali nós temos uma sequência dentro da mesma escola, dentro do mesmo grupo de pesquisa. Bom, não sei por que o modelo de Nagaoka sequer é citado nos livros, seja de graduação, seja de ensino médio. Não que a gente deva gastar muito tempo esmiuçando, detalhando o modelo de Nagaoka, mas eu acho que é muito válido nós citarmos, pelo menos, o modelo de Nagaoka. Até porque o próprio Rutherford, no seu artigo, ele cita o trabalho de Geiger e Masden, que normalmente é esquecido, e cita, faz questão de citar o modelo de Nagaoka, que é a base do seu modelo. O que ele faz é simplesmente essa correlação, ele faz essa interpretação. Então, o modelo de Nagaoka acabou ficando esquecido, e sequer, realmente, ele é comentado em sala de aula ou nos livros. Bom, pessoal, esse vídeo tinha esse objetivo. Apresentar a vocês o modelo de Nagaoka, falar sobre o modelo saturniano, um modelo que serviu de base, sim, para o modelo de Rutherford, mas simplesmente é deixado de lado. Você já conhecia o modelo de Nagaoka? Alguns de seus professores já haviam citado o modelo de Nagaoka? Deixe aqui nos comentários, digam o que vocês acharam desse vídeo, se gostaram, se não gostaram, se já conheciam, se não conheciam. Peço a membra que compartilhe esse vídeo, principalmente, com seus colegas de graduação, com seus colegas de ensino médio, com seus professores, para tentar divulgar um pouco mais a contribuição desse ilustre cientista japonês. Bom, pessoal, se você gostaram do vídeo, dê o seu like, e principalmente, se gostaram aqui do Universidade da Química, se você é novo por aqui, ou se já acompanha o meu canal há algum tempo, mas não é inscrito, se inscreva aqui no Universidade da Química, ajude a Universidade da Química a crescer.